Ae pessoal, trechinha Tepilinópolis e Corumbá de Goiás, é um trechinho bonito, a estrada é meia simples, sem acostamento, mas é bonito, e se nesse Corumbá de Goiás, rapaz, do céu, vai descer na cidade, fica bem uma baixada, para subir em primeira, rapaz, em primeira, no top da Napa, desde nós dois, vem aqui no octubre do Sul para Norte, é a primeira vez que eu uso uma primeira para subir no top daquele ali, deixa o Napa, não vai de baixo, fica bem uma baixada, aqui é sentido Pirinópolis, Corumbá de Goiás, são 17 caíras, um tráfego intenso, que ocorrece aí na cidade turística de Pirinópolis, o lateral de tarde, dia 15 de estúdio de 2022, é bonito o trecho, a estrada é tirulosa. Pessoal, Pirinópolis, Goiás, amei essa cidade, uma cachorinha aqui, dentro da cidade, água transparente, limpa, 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 transparente, o pessoal aí está tomando um banhozinho, já tem gente aí tomando banho, nós estamos no mês de julho, então a água está fria, cara, olha para vocês verem o pessoal curtindo ali, e bem na baixada, água limpinha, cristalina, dentro da cidade, olha só para vocês verem, 360 graus aqui da cidade, mandando um pouquinho aqui, pessoal, é bonito hein, eu gostei, gostei muito, vou dar uma voltinha aqui pessoal, me dá uma olhadinha aqui como é que é Pirinópolis, só um pedacinho só, vale a pena conferir, Pirinópolis, Pirinópolis fechou hein, dá uma olhadinha aqui na Mubuca, centro histórico, ali caminhar para a ponte, para a igreja, está rezando ali a missa, está legal, está bacana, dá uma olhadinha só aqui pessoal, como é que é a parada? Como funciona aqui, o pessoal já deixa o cardápio aqui ó, se vê o que tem e o que vai servir, e assim descamba, aqui no centro velho de Pirinópolis, Pirinópolis, só um lugarzinho aqui só da alimentação aqui ó, só uma ruinha de alimentação, o ambiente, a tradição aqui ó, deixa o cardápio aí, o cedão chega ali, ali é o pessoal comemorando, luzinha de vela, Pirinópolis, Goiás, 15 de sete de 2022, olha lá meu pô, vale a pena conhecer a terra das cachorrias, é bonito, caipirinha 51, pô, 9 e 50, aproveite, e tá lotado, 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 Pirinópolis, Goiás, é bonito de ver, vamos curtindo aí, pessoal, vale a pena conhecer, e assim descamba pra cima, passar a regra da Outroco, é nóis em Pirinópolis, Goiás, tchau.